Vamos falar da paz, vamos ouvir essa música, a gente fazia esse pensamento que o mundo está pesquisando muito paz, também nesse momento, que está muito comutuado, pelo menos aqui no nosso Brasil, então a gente tem que colocar a cabeça no lugar e fazer um pensamento positivo, pensar que a caravana do Mãe de Marão está cuidando do Brasil, o Brasil é um projeto, o projeto de Deus, o projeto que Jesus reconciliou, então essa paz, a gente está pesquisando muito, isso só depende de nós, porque a paz tem para trás de nós, compreendendo, entendendo, confiando principalmente, porque na hora de se confiar é a hora que a gente, é nós todos em geral, a gente na hora de se confiar, a gente fala, então vamos se confiar, que tudo vai dar certo, porque nada acontece por aqui. Pega a ver, a boca, pergunte o seu coração, já faz, vive mais de um homem cantar, Se tem a luz, que não conhece que não acontece por aqui, porque nada acontece por aqui, inexplicável, e se tem a luz, que pra trás, já nem se consegue mais encontrar, O caminho para esperar, e se tralar, aceitar, Chega o tempo de chegar os grandes jovens, e fazê-lo de nós. Faça o tempo do amor. Por algo que já se fez E a força da paz junta todo o seu cabelo Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a fé que tenha feito Se você for capaz de voltar a sua voz E voar como prece de criança Então, começar todo o sol te acompanhar Cantar com amor e a esperança Deixe esse canto Traz o canto do mundo Para a certeza de tudo Só o amor Por algo que já se fez E a força da paz junta todo o seu cabelo Venha, já é hora Já é hora de acender a chama da vida E fazer a fé que tenha feito Só o amor, só o primeiro e volta Você ainda tem Já não tem a fé que o sonho Você ainda tem A visão do futuro Que tem a alma do coração Não se ama, não se ama, não se ama Como a voz Começar todo o sol te acompanhar Cantar com amor e a esperança Não se ama, não se ama, não se ama, não se ama Não se ama, não se ama, não se ama, não se ama, não se ama Só o amor, só o primeiro e volta Por algo que já se fez E a força da paz junta todo o seu cabelo Venha, já é hora Já é hora Já é hora Já é hora Por algo que já se fez E a força da paz junta todo o seu cabelo Venha, já é hora Se a primeira chama da vida E fazer a fé que tenha feito Só o amor Por algo que já se fez E a força da paz junta todo o seu cabelo E a força da paz junta todo o seu cabelo Venha, já é hora Se a primeira chama da vida E fazer a fé que tenha feito Venha, já é hora Se a primeira chama da vida E fazer a fé que tenha feito 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 Então, e toda a fé que tenha feito Asta, a fé que tenha feito a fé que tenha compassado E a fé que tenha feito A fé que tenha feito As batalas, às batalas, às batalas E a fé que tenha feito Obrigado.